Oi, eu sou o Bob Vamos escutar o som dos animais Música Ouça a vaca dizendo mu, mu, mu Ouça a vaca dizendo mu, mu, mu Ouça o cavalo dizendo mu, mu, mu All right, bebo-wa-wa Make me c dynamique I'm the ass It's my character Eu só assisto a TV, não tenho nem vergonha Olha a dispensa, Mikezona, eu dei um grito Mikezona, minha mãe chegando ao fogão Mikezona, eu tenho que correr com as louças Tira a poeira que minha mãe vai ver, arruma a cama Youtube eu quero ver, é louca, arruma tudo aê Sinal que minha mãe me espanca, é, ela é insana Meu nome é Ana, é, me dá uma grana Dá a grana aí, mãe Miga, eu vou lá, 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 onde eu sou, rá, rá, rá Vamos junto, de unicórnio Perdida, eu tô, tá, 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 pronto que eu vou, rá, rá, rá Vamos junto, de unicórnio What's up, you guys? Alright, we're here at Busch Gardens And we're gonna be riding the road, which is in a few It's gonna be wild! So I'm basically Mila's photographer For her Instagram, her IG You too! And she's mine, too Most of my visuals on my IG are because of her É mentira! I'm taking a photoshoot of you in a long time She'll go back on the wall NÃO! Ok, ready? Bora, caralho! Você quer ver essa porra, velho? Bora, cupadinho! This house's dirty So this is what happens Panseens Panseens I'm trying to put you in our worst mood I pee won't cleanly than a church I merely point to it just to hurt you I'll ride them just to tease you What's up, everybody? We are here at Busch Gardens And we're about to ride some rides with our fans I'm kind of nervous They want me to ride that way over there It looks ok The red one But, you know, I'm nervous Aqui tem coragem NHAW! 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 I'm excited I don't know I'm not going to go I don't know I don't think Ali made the meter I don't think she made the high difference What? What? Olha o pau quebrado Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Eita porra! Let's go! I won't take off! I'm so excited! I don't want to go anymore I don't want to go anymore I don't want to go anymore Here, here Here we go Woah por que você está fazendo a linha cinderela aos peitos aparecendo o povo o peito é meu eu não tô pedindo nada para o povo que o povo vai tomar no cu ninguém me dá comida ninguém me sustenta ninguém paga minha conta só porque a playboy te chamou para posar só porque a playboy te chamou olha a capa da playboy vai ser assim eu não sei nem que eu existo oi 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 oi